Antes, como é que está o processo de estruturação da chapa proporcional do PSB em Campina Grande? Está em montagem, né? Eu acho que, acredito que todos os dias a gente tem diálogo com aqueles que querem ingressar também nas fileiras do PSB, quanto aqueles que ainda, aqueles que permanecem, né? Eu acho que é uma chapa aí que vai fazer de três a quatro vereadores no próximo ano. E nessa altura tem quantos pré-candidatos? Nessa altura deve ter uns 15 pré-candidatos ali. Na última reunião que a gente teve, a gente apresentou a sociedade de Campina Grande, né? No início do diálogo, em torno de 15 a 16 candidatos. Pessoalmente, o senhor entende que a oposição deve ter um ou mais candidatos a prefeito na eleição do ano que vem? Iremos trabalhar para ter só um. Eu acho que aqueles que não concordam com o modelo de gestão apresentado pelo prefeito Bruno, eles devem se unir para apresentar, né? A sociedade de Campina Grande para que elas possam escolher um modelo diferente desse que aí está. Um modelo que não paga em dia, um modelo que escolhe a saúde, deixa faltar omeprazol, deixa faltar doflex, deixa faltar medicamentos nas unidades básicas e está deixando milionários alguns. Um modelo que escolhe a saúde, deixa faltar um modelo que escolhe a saúde, deixa faltar um modelo que escolhe a saúde. 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 Obrigado.